Música Bom dia, nós estamos começando Palavra do Cardeal. Quero agradecer a você, quero agradecer a você que toda semana abre a sua casa, o seu coração e nos recebe. Recebe a mim, eu dou um Dílio Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo, para que a gente possa conversar, ter esse momento de uma conversa até mais íntima sobre a nossa igreja, sobre o que acontece, para que a gente possa amar cada vez mais e possa sentir-se cada vez mais pertencendo a essa igreja. D. Dílio, bom dia, D. Dílio. Bom dia, bom dia a vocês e bom mês de novembro. Estamos em pleno mês de novembro, mês 11. Mês 11 e praticamente um mês antes de acabar, um mês antes do último mês, né, D. D. Dílio? Hoje, na verdade, eu queria até perguntar para a pessoa, até fazer uma pergunta litúrgica. No dia primeiro foi dia de todos os santos, mas hoje nós temos a celebração, a comemoração litúrgica do dia de todos os santos, né? No calendário litúrgico da igreja, continua... É o dia primeiro. No dia primeiro, dia primeiro de novembro é todos os santos, a festa de todos os santos. Porém, aqui no Brasil não é feriado. E por isso, e em outros países também, a celebração litúrgica é passada para o domingo seguinte. Por isso que hoje, aqui no Brasil, nós estamos celebrando o domingo de todos os santos, embora já seja o dia seis. Dia seis. Então, nós estamos comemorando aquilo, há uma data, e fazemos hoje essa celebração. Comemorar todo... Amanhã é dia... Aliás, amanhã. Nós celebramos já finados, né? Mas, geralmente, finados é um dia depois de todos os santos, né? É, finados é dia dois, né? Os dois... As duas comemorações estão bem ligadas. Então, isso que eu ia perguntar, professor, essas duas comemorações, elas se relacionam dia de todos os santos e dia de finados? Certamente, se relacionam porque a comemoração dos fiéis difuntos nos lembra que todos um dia morreremos, a vida é preciosa e nós caminhamos na direção da vida eterna. E a comemoração da... de hoje, né? De todos os santos, solenidade, inclusive, litúrgica de todos os santos, lembra que aquela é a nossa pátria definitiva. Não o cemitério. Sim. Mas, a casa do pai, onde estão os santos, isto é, os eleitos, todos aqueles que vão para o céu são santos. E todos nós vamos para o céu. Se Deus quiser, né? Se nós fizermos a nossa parte, Deus quer. Deus nos chama todos. Somos chamados. Todos somos chamados aí para o céu a sermos santos. Pois bem, a casa do pai, a companhia de Deus, é a nossa destinação final. Portanto, nós caminhamos para a casa do pai. A Bíblia usa muitas imagens bonitas, né? Para o banquete celeste, para a Jerusalém celeste e assim por diante, para a cidade da vida eterna. Enfim, caminhamos para a casa do pai. E lá estão, naturalmente, os santos. Esta é a nossa destinação final. Se no dia primeiro, digo, no dia dois, nós somos lembrados que todos nós morreremos, poderíamos ser levados a pensar, mas então a nossa destinação final é o cemitério mesmo? Nossa destinação final é perecer para sempre, virar pó e acabou? Não. A solenidade de todos os santos lembra que a nossa vocação final é a casa do pai, a vida eterna, a felicidade plena junto de Deus. E nós celebramos todos os santos, talvez seja até grosseira a maneira com que eu vou falar, mas é para que a gente não possa esquecer de nenhum daqueles santos que de repente não estão canonizados. Porque existem santos que estão no céu e não foram canonizados. Claro, a maioria dos que estão no céu não foram canonizados, graças a Deus. Porque se fossem só os que foram canonizados, seriam poucos. Por volta de 6.700 santos canonizados. Não, todos os que estão no céu são santos, mesmo se não são conhecidos. Isso. E o próprio vidente do livro do Apocalipse, quando ele tem a visão do céu, ele disse que veio uma multidão imensa de gente de todos os povos, línguas, raças, nações. Uma multidão que ninguém podia contar. Todos vestidos de vestes brancas, cantando. Lavaram a sangue do cordeiro. Lavaram suas vestes, é a dignidade, é a santidade. Tornaram as suas vestes brancas, lavando-as no sangue do cordeiro. Que bonita essa imagem. A imagem é muito bonita. E aí nos fala justamente da quantidade dos eleitos, dos santos, graças a Deus, dos que estão na casa do pai. Que beleza. Doutor Dino, mas hoje é dia nacional da juventude. Também nós celebrando o dia nacional da juventude. E tem um tema muito interessante, que eu acho que nunca se aventou esse tema nos dias nacional de juventude, que é a juventude e o protagonismo feminino. A gente fala muito do protagonismo do leigo, mas é interessante chamar a atenção para o protagonismo feminino. E o lema é jovens mulheres tecendo relações de vida. É interessante isso, não é, Tornal Dino? É o tema escolhido aqui no Brasil para a jornada nacional, o dia nacional da juventude. Isso. Que o dia mundial da juventude, cada ano, é comemorado no Domingo de Ramos. Sim, sim. É todos os anos o dia mundial da juventude. No Domingo de Ramos. O dia nacional da juventude se comemora no momento em outubro, novembro, neste ano, DNJ. E, sobretudo, em São Paulo foi, e um pouco em todo o Brasil, por causa do exame do Enem. Sim, sim, sim. Que foi no fim de outubro, quando deveria ter sido o dia nacional da juventude. Então, algumas dioceses ou regionais transferiram agora para o início de novembro o dia nacional da juventude. Mas esse tema que fala das jovens mulheres é muito interessante porque coloca a atenção justamente sobre o papel da mulher, quer na igreja, quer na sociedade, do protagonismo das mulheres, o que não deve ser esquecido, que são, primeiro, a metade da humanidade. Segundo, a mulher tem um papel sempre mais ativo, importante também na sociedade e na igreja sempre teve. Embora se fale que a igreja não dá um papel importante à mulher, isso não é verdade. A igreja sempre deu um papel importante e a vida da igreja sempre dependeu muito da igreja, da mulher. Por isso também essa temática levada para a reflexão da juventude é interessante que as jovens, as jovens, as jovens, tomem consciência de que, de fato, na igreja há muito espaço para elas. E elas têm uma chamada, elas têm uma vocação, elas têm uma missão dentro da igreja que é a elas que pertencem e ninguém outro vai fazer se elas não fazem. E aí nós temos o papel, por exemplo, das mulheres, quer na transmissão da vida, tecendo relações familiares que são vitais. para começar a comunicação da vida, mas depois também o cuidado da vida, a educação dos filhos. Isso continua, em grande parte, dependendo da mulher e é importante que assim seja, porque os filhos têm, de fato, uma ligação natural muito maior com a mãe. Sim. Com a mãe, isso é da natureza, é da natureza, não é da cultura, não é a infelição da sociedade. Aliás, todas as culturas se constata isso, né? Em todas as culturas e até entre os animais, de modo geral se constata, os filhotes, eles têm uma relação com a mãe. É aquele amor. Mais que tudo. Portanto, é uma coisa da natureza. Então, nisso, uma reflexão importante é fazer na igreja o papel da mulher, da jovem, dentro da igreja e na sociedade, é importante e tomar isso, levar isso bem a sério. A igreja confia muito no papel da mulher, também na transmissão da fé, nos serviços da vida da igreja, da pastoral, mesmo se, como alguns desejam e dizem, a mulher também deveria ser ordenada sacerdote. Isso na igreja católica não acontece. Porque é de toda uma reflexão, uma lógica da tradição bíblica, do que Jesus fez. E da própria igreja. Da própria igreja. Portanto, aqui, claramente, não entra em questão a questão da ordenação sacerdotal para a mulher, para valorizar a mulher. Isso não vem ao caso. Mesmo porque a ordenação não é uma honraria. E não é uma honraria. Não é um direito, não é uma honraria, é um serviço. Depois, o sacerdócio tem realmente muito a ver com a figura paterna. Paterna, assim como outras tantas questões têm a ver com a figura materna e feminina. Dom Odilo, nós estamos terminando, mas eu tenho que lembrar que nós estamos falando do Dia Nacional da Juventude, nós temos a cruz e o ícone peregrinando aí, preparando a jornada mundial da juventude, Rio 2013, né, Dom Odilo? De fato, está girando ainda por São Paulo, mas praticamente o estado de São Paulo, todo já foi visitado pela cruz e o ícone da jornada da juventude. Está sendo muito bonito, as acolhidas em todo lugar, reunindo muitos jovens, muito povo, criando já um clima de preparação para a jornada e isto vai continuando direto daqui até julho de 2013. Lá no seu, na sua diocese, lá no fim do Brasil, ou no começo do Brasil, né, lá também vai chegar a cruz e o ícone da jornada da juventude. Prepare-se, vai ser muito bonito. Dom Odilo, dá a sua bênção da gente agora, Dom Odilo. Pois é, e hoje vamos fazer a invocação da bênção através da intercessão de todos os santos e santos de Deus que lá no céu, felizes que estão, olham para nós e rezam por nós. Pedem a Deus misericórdia, bondade de Deus, graça de Deus, força para que nós também possamos chegar onde eles já estão. pela intercessão de todos os santos, deste sobrevós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.